Então, gente, mais uma vez, bom dia. Estamos aqui iniciando o nosso último encontro do curso de extensão Músicas no Cruel. Para essa ocasião, até hidratei meu cabelo com babosa. Não sei se vocês conseguem ver, que está mais bonito hoje. E nada melhor do que encerrar com uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, que é a Vivian Frois. Hoje a aula será com ela. E uma coisa que eu conversei com a Vivian, que eu me lembrei que eu não falei com vocês, mas é importante ressaltar, até para não criar maus entendidos, que é aquilo, o nosso curso se focou em cinco identidades. E sempre teve uma aula teórica comigo e um convidado representando essa identidade. E a aula da Vivian seria alocada na aula sobre sexualidade. Contudo, a gente sabe muito bem que a questão trans é uma questão de gênero. Então, por que eu fiz isso? Como eu conversei com ela, eu fiquei meio que entre a cruz e a espada, porque tinha duas possibilidades muito boas. Tinha o Quarteto Minas, que se foca na obra de compositoras mulheres, e tinha ela. Ambas poderiam ser na aula sobre gênero. Eu preferi alocar a Vivian na aula sobre sexualidade para garantir as duas participações e porque ela, como a gente vai ler aqui na bio, é uma representante, uma militante da causa LGBT em geral. Então, eu me senti mais confortável em fazer essa transposição, mas fica claro que a questão trans é uma questão de gênero. É bom enfatizar isso para não ter nenhum tipo de problema. Então, vamos ler aqui a bio dela. Vivian Froese é cantora, pianista, regente, preparadora focal, professora, atriz e autora. Trabalhou três anos e meio no Museu de Imagem e Som sob a chefia do Alexandre Loureiro no setor de partituras e depois foi coordenadora da empresa Navarro nos serviços prestados ao projeto de catologação da Rádio Nacional. Entrou inicialmente para bacharelado em regência coral na UFRJ e depois fez mudança para bacharelado em canto lírico, a qual atualmente é graduanda. Foi regente do coral do Banco do Brasil de 2012 a 2016 e municitora desde 2015 na disciplina de canto coral doutora Valéria Matos na UFRJ. É sossoprano, é artista solo e já fez vários shows acústicos em eventos LGBT+, especialmente no mês da visibilidade trans. O intertrans é atualmente organista na paróquia anglicana Todos os Santos em Niterói e professora de canto coral na orquestra nas escolas. Tem histórico como ativista nos movimentos LGBT+, e principalmente no movimento trans. Formata no curso de extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ e atualmente faz parte do corpo de colaboradores do projeto. É um grande prazer tê-la aqui. E a aula é toda sua. Fique à vontade. Obrigada, Renan. Eu vou te pedir muita gentileza de passar 15 minutos porque foi o atraso que a gente teve e vai ser muito importante para a nossa discussão. Quem puder, né, claro. Isso não vai impactar porque, na verdade, eu escolhi falar em 50 minutos e o resto deixar para a nossa troca. Então, peço, assim, muita gentileza, né? Essas tecnologias são difíceis. E eu confesso que eu sou bem atrasada nessas coisas, apesar de ser... Eu tenho... Vou fazer 30 agora, né? Assim, eu... Mas eu sou bem jurada para fazer as coisas. Então, é... Eu vou começar compartilhando minha tela. Deixa eu ver... Ah, eu vou fazer isso aqui. Peraí, que eu vou colocar o meu celular. Eu acho que eu tenho que te habilitar. Deixa eu ver como eu faço. A Cherise Green. Tá conseguindo? Ai, Glauber! Não acredito. Ai, morri. Você tá conseguindo? Peraí. Você tem que liberar. Deixa eu ver... A gente tocou a blusa para a campanha de 2015... Não, 2000... É, 2015. Reconhecer é... Não, respeitar é reconhecer que as pessoas são diferentes e, ao mesmo tempo, são iguais em direitos. Somos cidadãs e cidadãs, merecemos um respeito. Foi uma campanha do Centro Cidadaneiro LGBT e que fez com várias pessoas e ativistas trans. E muitos, até na época, nem eram ativistas ainda. E depois dela se tornar a capacidade da campanha. E nesse ano eu fui convidada para cantar na abertura do mês da visibilidade trans no Parque Estadual, na Biblioteca Parque Estadual, que parece que tinha sido construída há pouco tempo ainda. E foi muito marcante, assim. Foi inesquecível, assim. Foi um dos primeiros passos que eu tive dentro da militância, né? Dentro da militância trans. Então, vou agora compartilhar a tela. Eu posso compartilhar? Ah, tá. Já vi. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, tem uma cozinha no meio, não tem? Como é que eu tive isso? Ah. Vocês estão vendo essa barrinha no final? Tem uma palavrinha azul, ocultar, talvez. Não tem, não? Palavrinha azul. É melhor deixar isso aqui, né? Ride, vídeo, painel. Ah, já sei. Por aí. Ride, por. Ah, pronto. Melhorou, não foi? Sim. Então, gente. Para quem não perde também, essa aqui é a bandeira trans. Que tem as cores, eu vou explicar porque tudo isso é importante, né? Tem as cores branca, rosa e azul, né? E, com o tempo, assim, no meio LGBT, foram se dando vários bandeiros, né? A bandeira da bissexualidade, a bandeira das pessoas não binárias, a bandeira das lésbicas, né? E a gente percebe que, na bandeira das pessoas não binárias, o que é não binário, né? Aliás, eu não tinha pedido para eu falar de uma forma que as pessoas pudessem entender, porque a gente tem muitos termos, assim, que são considerados acadêmicos, assim, né? Difícil. Perdão, gente. Isso aqui, senão, não consigo nem falar. E aí, eu vou explicar um pouquinho, assim, para vocês. O máximo que eu puder, mas sem tomar muito tempo. Então, rapidamente, só dando uma introdução, a bandeira gênera, né? Ou não binária, ela tem cores mais diversas, assim, né? E é interessante, porque reflete, realmente, o fato de que o masculino e o feminino estão muito misturados. Já na bandeira transsexual, né? É, transgênera. Tenta-se buscar a união das pessoas trans, o branco representa as pessoas não binárias, o rosa, as mulheres trans, e o azul, os homens trans. Agora, tem essa coisa de rosa e azul, né? Que está se combatendo, mas é uma forma até de, assim, indicar o direito à permanência, a ser identificada naquele gênero. É uma forma de afirmação também. Porque nós, mulheres trans, temos o tempo todo a nossa feminilidade questionada, entendeu? Estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Tá. Por causa do áudio, por isso que estou perguntando. E eu falo muito rápido, às vezes. Então, é uma forma até de afirmação, assim. Então, a gente não pode atender de uma forma negativa. Ah, então, estou botando rosa para a menina. Como assim? Vocês estão a favor do Damarius? Não é isso. É porque, realmente, as mulheres trans têm o tempo todo o seu gênero questionado, né? Assim como os homens trans. Então, é uma forma de afirmação mesmo, de gênero, escolher essas cores, né? Não é a toa que elas foram escolhidas. E o branco, por ser uma cor neutra, né? E eu vou começar, então, a... É assim, na verdade, é uma palestra meio aula. Eu vou falar sobre várias questões importantes, conceitos, né? E também uma coisa um pouco biográfica. Bem pouco, assim. Só para poder... Porque o que acontece? A minha vida... Eu não tenho como separar a minha vida do que eu estudo e trabalho, sabe? Ela está totalmente conectada. Eu sou agente, sujeito, indivíduo e vítima do meu contexto social e do próprio contexto que eu falo, né? Que eu uso como voz. Assim como, por exemplo, uma pessoa negra não fala sobre racismo, né? Então, não tem como não falar da minha vida, da minha trajetória, se eu estou falando sobre transexualidade, gênero, inclusão dessas questões. nas práticas de ensino, né? Então, vou botar aqui para a gente ver. Apresentar. Vocês estão vendo a tela cheia? Tá. Então, eu fiz só um guia, assim, na verdade, não repara muito, porque é mais um guia mesmo. Leandro Castro. Mais um guia mesmo, um filmário. E aí, um pouco de extensão e tal. Eu vou ver aqui, como é que é a vossa, gente? E aí, eu começo com a seguinte questão, né? Por que a logo da FRJ com a bandeira com o pano de fundo da apresentação? Na verdade, vocês não vão perceber, mas no fundo da minha apresentação, eu usei a bandeira atrás com o símbolo da FRJ e com uma faixa preta no meio. Só que ela está, claro, transparente, né? Para poder escrever e tal. Mas por que eu escolhi esse fundo, né? Tem tudo a ver com tudo que eu vou falar. A bandeira azul, rosa e com preto no meio, ela está aí representando a união da bandeira trans com o movimento negro, né? Por que isso? Porque o racismo que as pessoas negras sofrem é muito parecido com o racismo que as pessoas trans sofrem, né? Claro que tem aspectos, singularidades diferentes, e tem muitas interseções também, né? Porque a gente tem pessoas trans negras, né? Eu sou uma mulher branca aqui falando, eu tenho um lugar de fala específico, mas o racismo, independente do tom de pele, o modo e a intensidade em que ele ocorre é muito parecido, né? E então eu escolhi esse fundo porque tem tudo a ver com a questão que eu vou falar e com os paralelos que eu vou fazer. entre a causa negra e a causa trans. E a causa negra, eu sempre fico muito afeta ao movimento negro, né? A cultura negra, tudo. Tudo relativo à cultura negra. E isso desde criança, né? Eu sempre ficava fascinada com aqueles filmes que tinham... Aqueles filmes black, assim, americanos, porque a gente tem uns filmes black, assim, americanos. No Brasil, isso é mais misturado, né? A gente não tem uma presença no cinema, assim, de ter filmes que mostrem uma temática mais black, assim mesmo. Nos Estados Unidos, não. Até isso não é à toa, porque o movimento negro nos Estados Unidos é muito mais forte do que no Brasil, né? Os negros no Brasil, a maioria, as pessoas negras, não têm muita consciência da questão racial, não são muito envolvidas nessas questões. E isso fala de um... de um legado histórico mesmo, colonial, que a gente carrega até hoje, né? Então, por isso que eu escolhi essa bandeira. E... E por que que eu fiz um grupo na Escola de Música da FRJ, no Facebook, depois de muito tempo sofrendo preconceito na Escola de Música, eu falei, cara, não dá mais, sabe? Eu tenho que fazer um local, nem que seja no Facebook, mesmo que muita gente nem use mais Facebook, só use Instagram. Mas eu vou fazer, porque eu sinto que tem que ter pelo menos um lugar, assim, que acolha as pessoas trões, assim. E não só isso. Na verdade, é um local que represente a Escola de Música, no caso, mais especificamente, e também a FRJ, porque eu também fiz um grupo da FRJ com esse... com essa temática, com esse teor. mas não entendo como um grupo trans. Na verdade, não é um grupo trans. É um grupo que levanta todas as causas, inclusive a causa trans. Na verdade, por que que eu botei a bandeira trans e negra em destaque? Porque são os movimentos sociais mais negráuticos, hoje em dia, na sociedade. São os recortes populacionais sociais que mais sofrem preconceito. Então, por isso que eu ressaltei isso. Mas não quer dizer que a gente não vai falar sobre tudo. Na verdade, esse grupo é um grupo para tratar de todas as questões. E aí, eu quis criar esse grupo, esse tempo dentro da Escola de Música, e por isso eu criei esse grupo da Escola de Música da FRJ. Se vocês lerem a descrição, vocês vão ver o que eu falo logo dos temas do Estudo de Gênero. Eu falo assim, aqui debateremos todos os assuntos relativos à vida, à música, para a Escola de Música da FRJ. Inclusive, assuntos como os preparo da questão LGBT e por que eu separo LGBT e não LGBT. O que é LGBT? A gente está falando sobre questões da sexualidade, como o Renan muito bem contou. Já a sigla T, que é e até a sigla I, elas estão falando da questão de gênero, dos estudos de gênero. Então, por isso que eu separo. E do tema dos estudos de gênero, o importante é a transgêneridade, a transsexualidade, o último tema mais importante, pois permeia todos os outros em nossa sociedade e suas implicações acadêmicas, sejam simples debates, curiosidades, enfim. O tema, o lema aqui é a liberdade, as pessoas são livres para apostar o que quiserem, desde que de acordo com o bem. E aí eu falo de uma forma bem simples, que o fato de como se respeitaram uns aos outros e seguir a constituição, que o artigo 5º é não ter preconceito de nenhum gênero. E nesse grupo é respeitado o artigo 5º, apesar do Facebook ser uma empresa americana, norte-americana, que lá não tem essa questão de você não poder falar sobre certas coisas, porque lá para eles o discurso, perdão, lá para eles o discurso, seja ele qual for, é permitido, porque lá o principal lema da cultura norte-americana é a liberdade de expressão. Então, para eles, a liberdade de expressão é mais importante que qualquer outra lei constitucional, é tipo a lei mais importante dos Estados Unidos. E eles veem isso como democracia, mas isso é muito falho, porque quando você tem uma liberdade de expressão muito grande para falar o que tem e entende, você pode fazer discurso de ódio, e aí pode? Não. Na verdade, não pode, se a gente quer viver numa sociedade justa e igualitária e que respeita os direitos humanos, a gente não pode ter discurso de ódio. Então, não está respeitando a liberdade das outras pessoas. Então, apesar do Facebook ser uma empresa norte-americana que respeita a questão da liberdade de expressão e você pode falar o que quiser, o Facebook brasileiro está começando a surgir essa questão de que o Facebook.br tem que respeitar as leis brasileiras e não americano. O Facebook.br não existe, mas o Facebook.br é organizado no Brasil. Tem gente que vai respeitar as leis brasileiras. E, na verdade, o próprio Facebook já está se modernizando, assim, que é tentar, tentar ter práticas menos, sem querer, mas querendo, preconceituosas por permitir certos discursos de ódio no Facebook. mas, na verdade, ele continuou permitindo o discurso de ódio, infelizmente. Por isso que eu faço esse álbum. Bom, pulando isso, que eu já falei levando muito tempo desse. Os aspectos de ser abordados, eu vou começar. Como foi minha traditória musical? Quais questões e desafios eu passei pela minha condição de gênero? Uma pequena biografia. Eu vou diminuir essa biografia e vou tentar falar em cinco minutos. Bom, desde o início, na minha trajetória musical, eu sofri preconceito. Desculpa. Eu sofri preconceito. Que foi, bom, vou começar pelo teatro. Eu, antes da música, fazia teatro. E eu percebia que percebia, não, eu sentia desde o início no teatro uma angústia muito grande. Porque, embora eu ainda não me entendesse enquanto vivo, mas, na verdade, assim, desde criança eu sempre sofri preconceito na escola. Os meninos, principalmente, percebiam que eu era diferente deles, sabe? E aí eles ficavam me perseguindo, fazendo bú, e aquelas coisas todas, né? e até agressão mesmo. Eu já sofri agressão várias vezes. Já sofri todos os bullying de filme que vocês conhecem, tipo, botar você no pneu e sair mudando, todo mundo pular em cima de você para te asfixiar, soco, chute, me chamando de bichinha. Eu nem sabia, olha só a coisa dele, eu nem sabia que era bichinha, boiol, eu não sabia nada disso, eu simplesmente era quem não era e os meninos ficavam me atacando. E eu me afastava deles lutamente, né? Primeiro porque eu já não gostava brincar da brincadeira deles, né? Segundo porque sofria essa violência, né? Então eu sempre brincava com as meninas e tal. Então, assim, vocês veem, uma coisa natural, desde que eu nasci eu era assim, mas ainda assim eu não, né? Como é que uma criança vai, eu sei que ela tenha contato com essa questão, né? Saiba que isso existe, que essa possibilidade existe, né? Aí ela vai falar, ah, eu sou isso. Na época não, eu nunca tinha tido contato nenhum com a transexualidade por um lado disso. Então, eu não saberia dizer eu sou menina. Muito pelo contrário, na verdade, o único contato que eu tive com algo que parecia ser minimamente relacionado a mim e poderia ser que a minha pessoa era homossexual, bichinho, né? Então, tá bom, já que eu pareço isso, as pessoas estão dizendo que eu sou isso, então eu devo ser isso mesmo. E aí eu convivi durante muitos anos da minha vida sem falar pra ninguém que eu passava por isso, nem nada. Até porque você naturaliza desde criança, você naturaliza as situações, então parece que é tipo normal, sabe? Os postos do ofício, sabe? Eu vou pra escola e eu vou passar por isso, porque é tipo, eu tenho que passar por isso, sabe? Você desde criança, desde três anos de idade, quatro anos, você já, na verdade, as lembranças que eu tenho são de cinco anos, quatro por cinco anos, mas desde o início você já se conforma e aí você também fica com medo de falar pras pessoas, de ser repreendida e tal, e aí você não fala nada pra ninguém. Então, e aí eu no teatro senti uma angústia muito grande, eu não sabia dizer o porquê e depois eu fui entendida, porque eu não podia fazer nenhum papel feminino no teatro. Eu me lembro que teve uma peça que eu fiz que foi Sinderela. e a gente até se apresentou do Teatro Fernanda Montenegro, no Eblom, um negócio sério mesmo, assim, eu fui pro teatro mesmo, o meu foco, minha vontade era seguir carreira de atriz mesmo. Eu até falava, desde criança, ah, eu quero ser atriz, aí quase que fiz bota, marcaram uma entrevista na Rádio Band, na época, porque eu tava com uma peça no Museu da República, tava fazendo um curta-metragem também, enfim, comecei uma carreira na área artística, assim, né? E aí eu saí porque eu sentia muita, muita angústia e eu não sabia dizer o que que era, depois eu fui entender. Aí eu fui pra música, assim, mas quando eu fui pra música, eu fui tipo, ah, quero aprender a tocar alguma coisa, sabe? E aí fui e por acaso, né? Na verdade, eu nem sabia mais, eu acho que a gente passa por isso na adolescência porque aquela coisa, tipo, uma crise existencial e que, tipo assim, porque quando a gente é criança, a gente é muito intuitivo, a gente começa a fazer as coisas assim, naturalmente, eu nem penso. Quando a gente é adolescente, a gente começa a querer pensar e raciocinar sobre as coisas e aí começa a... a gente começa a querer dizer é isso ou é aquilo, entendeu? E... E aí eu acabei entrando na música por acaso, né? E eu comecei a passar várias coisas, assim, né? Desculpa, porque tem um botão que tá... Eu tava tentando consertar a identificação em dúvida. E aí a gente começa a passar, comecei a passar várias coisas. Primeiro porque eu cantava com voz feminina, né? Mas aí quando chegava na escola de música da Vila Lobos, eu tentava fazer a voz mais neutra possível. E aí eu escolhia músicas como Cássia Renato, Adriano Campanho, só música em região média, assim, sabe? É... Voz grátis feminina, e tal. E... Na verdade eu acabei entrando no Vila Lobos pra piano, né? Porque eu queria aprender um instrumento e... Minha mãe e eu também achei melhor aprender piano porque... Na minha cabeça o piano era mais difícil, assim, e porque... Eu queria ter um instrumento com base, né? Aí eu fui fazer piano, mas eu assistia todas as aulas de canto de ouvintes, todas. Não faltava uma e cantava e tudo. Inclusive o Caio Prado, que hoje está super famoso, né? A gente estudou junto na mesma sala. E aí chegou um dia que eu resolvi cantar com a voz feminina, né? Na aula. Eu falei pro pessoal, eu tenho uma voz pra te mostrar. Eu pensei muito em se eu faria emocional, mas eu queria mostrar pra você e pra todo mundo. Aí todo mundo sentou, assim, entendeu? Muito ok, cantei, morrendo de medo, o coração disparando, suando. No final todo mundo... Uhul! Se quer! Eu fiquei assim, tipo... Eu não acredito. Eu fiquei super feliz. Aí o professor veio no final da aula, falou assim... Ele foi um professor que eu nunca esqueci. Ele me incentivou muito. Ele falou... Você tem muito... Coisa pela frente. Você investiu em sua vida de sucesso. Sua voz é linda. Eu não acredito que você nunca tinha mostrado isso antes. Consegui a educa por várias coisas. Fiquei super feliz. Aí a parte ruim, né? Com o tempo, eu comecei a perceber um preconceito que pra mim era meio que natural. Eu também lidava de uma forma natural. Pensava, nossa, estuprícia, né? Eu tô cantando com uma voz feminina e eu sou uma figura masculina. É óbvio que você viveu preconceito. Ainda mais que eu já tava adolescente, já sabia bem como eram as coisas. Não era mais criança. Mas, assim, dói muito, né? É muito sofrido, né? Eu cantava naturalmente com a voz feminina, né? E aí chegou um dia que eu queria fazer aula de canto particular lírica. Ficou lírica. Porque lá na Vila Lobos eu fazia tanto popular. E quando eu resolvi fazer lírica, eu já tinha saído da Vila Lobos, já tinha terminado o meu curso. E aí eu fui no professor particular de Maninho, lá em Itaipu. Longe pra caramba. E aí fiquei uma hora e meia na hora e meia, assim, pra chegar lá. aí cheguei lá, esperei toda a aula da minha amiga. Aí, quando eu fui cantar, eu comecei a fazer o vocalismo. Minha voz feminina, né? que pra mim é a minha voz normal. E aí o professor parou, olhou assim. Peraí, eu vou entrar pra baixo. Falei, não, eu canto nessa região. Ele, não, mas como assim você canta nessa região? Você não pode cantar nessa região. Eu, como assim, não posso cantar nessa região? Qual o problema? Porque, olha só, você sabe que você pode estar machucando a sua voz. Você tá fazendo uma voz que não existe. É uma voz falsa, falsete. Você faz falsete? Aí eu sinto, ah, mas mesmo que seja falsete, qual o problema? Pra mim é natural e você não pode me ouvir. Eu gostaria muito de você me ouvir e se disser que você acha e tal. E não, olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Você já ouviu falar de castrate? Eu, não, não, quero dizer, já, né? Na época eu já conheci. Eu já. Ele, então, você só poderia cantar assim se você tivesse, se você tivesse se castrado, entendeu? Tirado órgãos sexuais. Você fez isso? Aí eu, na época, falei, não. Então, isso não existe, essa voz, essa voz, você não pode cantar assim. Aí eu, ué, mas assim, eu me, assim, como sobranista, contratenor, ué, eu tenho um monte de contratenor, inclusive, aí falei isso, e tem alguns, ele, não, olha só, contratenor, é uma voz falsa, não existe, e, aliás, eu acho que não existe isso, entendeu? A sua voz de verdade é tal. Aí eu, aí ele, deixa eu pegar o dicionário aqui, ele pegou o dicionário, olha aqui, eu vou ler para você, tá? castrate, cantores, homens que eram castrados no período barroco, século XVII, que blá 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 blá, ou seja, não existe isso, isso não existe mais, existia, não existe mais, contratendor, você vê, balé, mas isso não existe. Cara, eu sei que, eu fui embora de lá, tipo, muito mal, sabe? e me sentindo um lixo, assim, ele não quis nem me ouvir, ele me mandou embora. E aí, é, outra situação que eu passei, vocês estão aí, né, gente? Vai, fica com nervosa com esse negócio de apresentar. Vocês estão aí, me ouvindo? Sim, sim, estão ouvindo. É porque eu não estou vendo vocês, tá bom? Como é que eu vejo tudo de volta? Ai, meu Deus, isso é muito ruim. Então, aí, outra situação, estou se falando um exemplo, tá, gente? Eu já passei muitos desses. Aí, uma outra situação, é, bom, eu fiquei muito mal, bem traumatizada, depois que eu passei por isso, fora milhões de outras expressões, porque eu ouvia as mesmas coisas, de que eu não posso contar assim, que eu não sei se ele, que eu estou logando. e aí, uma outra situação, que para mim, que foi muito traumática também, foi numa prova, que eu fiz para, tipo assim, só para contextualizar, eu estava numa época, que eu não sabia o que eu ia fazer, que é a minha carreira, e eu achava que eu tinha que seguir ciências, porque meus pais são da área científica, não sei o que, eu falei, aí, eu tinha uma banda, cover de Night Switch, e aí, um amigo meu, dessa minha banda, né, ele ficou falando, falando para mim, você tem que fazer música, você tem que fazer música, é, sua carreira é música, você é incrível, que eu não sei o que, 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 mas eu acho que não, que eu não sei o que, aí ele me escreveu, forçadamente, ele abriu a página, eu tinha feito o Enem, eu tinha feito o Enem pela segunda vez, porque eu já, já tinha passado por um curso de ciências da natureza, na Unirica, eu estava fazendo, aí fiz o Enem de novo, para, ver se ele fazia música, né, aí ele me inscreveu no THR, na escola de música, assim, forçado, aí eu falei, como assim, eu não acredito que você fez isso, então, aí a gente fez isso, ele chegou até a fazer TV também, hoje em dia eu devo, tudo a ele, né, aí eu acabei passando, né, só que eu não sabia o que curso escolher, porque minha voz não podia cantar assim, e piano não era tão boa assim ainda, falei, vou, porque todos os pianistas da PJs, são bizarcos, né, virtuosos, e tal, aí eu falei, não, então eu vou fazer regência coral, porque eu já frequentava o coral da escola de música, como há uns anos já, da Valéria Matos, como ouvinte mesmo, e, e aí eu falei, vou prestar para regência, porque é uma área que, é meio neutra, sabe, eu vou trabalhar uma coisa que eu gosto, que é coro, e, eu tenho piano, que eu já sou coro no piano, que o regente tem que ter, saber tocar piano, de preferência, né, obrigatório mesmo, e o caldo, né, que eu sempre gostei muito de trabalhar, continuava trabalhando de alguma forma, e aí eu fiquei, entrei para regência coral, ah, perdão, antes disso, é muito importante, antes de entrar para regência coral, é, eu fui fazer o técnico, a prova do técnico da Vila Lobos, para campo, fui muito bem pelas provas, tirei notas muito boas, quando chegou na aula, na prova de campo, eu nunca estive com a voz tão boa, na minha vida, eu cantei, assim, tipo, Deus, acho que eu nunca mais cantei, como eu cantei, não perdi, sabe, é, e aí eu cantei, e eu cantei uma peça super aguda, assim, e aí, eu tenho até gravação disso, porque, eu gravei, porque eu queria salvar, assim, tipo, como estima, até para ver como é que ficou, e tal, mas acabou pegando uma cena horrível, a minha gravação, foi a professora, falando do início ao fim, durante a minha prova, que era um absurdo, eu cantar assim, porque não sei o que, tinha que esperar até 26 anos, para pensar em, cantar assim, e tal, total, aí, sabe o que ela fez, para eu não entrar, para o curso de campo, ela me deu zero, para me obrigar, a não entrar, para o técnico da Vila Lobos, aí, eu, fiquei mal para caramba, aí, tá, aí, esqueci o campo, né, aí, fui para a regência coral, e lá, estudando o campo, no variado, porque eu estudava mais campo, do que regência, um professor, lá da escola de música, que foi o Marcelo Coutinho, ele me viu estudando, e ele falou um dia, eu digo, você não quer fazer mudança, para eu falar de tanto, não? aí, ou seja, minha vida foi linda, entendeu? Mas, assim, a essência fica de quando você é criança, né, porque eu sempre quis trabalhar com arte, né, mas aí, eu fui linda, então, estou levando uma tampa falando isso, mal de Deus, é, então, aqui tem algumas fotos, né, essa foto aqui, é do show, eu vivia uma vida dupla, quando entrei na faculdade, eu chegava em casa, eu era uma pessoa, eu, na escada do prédio, me transformava, e saía como vinha, e eu fugia de todos os vizinhos, todo mundo, eu não queria me contar com ninguém, meu coração acelerava, batia, eu ficava nervosa, eu tinha muito medo, o porteiro sabia de tudo, né, aliás, o porteiro, o porteiro, o caramba, ele devia me contar com todo mundo, mas trouxe. E aí, é, nesse show, foi a primeira vez que meus pais, me conheceram como Vivian, e viram que eu era, Vivian, para a sociedade, todo mundo me chamava de Vivian, e eles, não sabiam de nada, né, e eu chegava em casa, botava roupa de menino, então, foi um dia muito marcante. Ah, esse dia foi que eu encontrei com uma, uma mulher grande que faleceu, Patrícia Araújo, e isso toca muito com o que eu vou dizer. Isso é no Museu Imagem e Som, como trabalhei, como coordenadora, me fizeram aniversário surpresa, isso foi quando eu cantei no seminário de relações étnico-raciais, da Universidade de Educação, em 2014, do curso Gênero e Universidade nas Escolas, organizado, é, ai, agora eu esqueci, foi pela Maria, não estou lembrando agora. É, Maria, fala assim, eu também estava envolvida, essa que está na direita da foto, que foi por dentro do curso, e esse da esquerda também. Aqui foi, então, aí com o tempo, uma coisa que uma amiga minha diz, e que é muito real, com os sofrimentos que a gente vai passando na vida, a gente acaba indo para a luta, e eu fui sofrendo tanto preconceito, tanto preconceito, tanto preconceito, e não só na escola de música, assim, com os professores, no campo, mas com os amigos também, mas com os conhecidos, e nas relações amorosas, sabe, que eu fui entrando no, é, uma realidade muito difícil, né, e essa minha amiga me falou, ela falou assim, numa entrevista, ela é a Maria Eduarda Guiara, ela é advogada, ela fez uma fala muito importante no SF, no dia da criminalização da LGBTfobia no Brasil, e ela é ativista, e advoga direitos LGBT, direitos trans, tudo, né, ela é incrível, assim, e ela deu uma entrevista, em que, ela falou que, você não é da militância, por acaso, né, tipo, ah, vou ser militante, você, quando vê, você já está lá, e, porque, na vida trans, só tem dois escolhos, três, sucumbir, dois, lutar, e três, eu esqueci, porque eu estou muito nervosa, estou brincando, então, aí, sucumbir, lutar, e eu vou lembrar da terceira, que é muito importante também, é, então, é, eu fui entrando, né, e aí, quando eu vi, eu estava um militante, luto dos protestos, é, fazendo falas, sendo chamada para palestra, e tudo mais, e aí, quando eu vi, é, eu estava na equipe de campanha, dessa minha amiga aqui, que é a Jaqueline Gomes de Jesus, candidata do deputado estadual, pelo PT, e aí, eu fui da equipe de campanha dela, ajudei ela a organizar as pautas, as reuniões, tudo, ela ganhou a maior, é, ela ganhou o maior, investimento das candidatas da deputada estadual, na época do PT, ela ganhou o maior valor do PT, para fazer a campanha dela, e, aliás, para quem acha que eu recebi alguma coisa por isso, eu não recebi nada, eu estava feito tudo por vontade, ela gastava, era com carro, para ela ir para os lugares, motorista, porque, na época, estava tendo muito ataque, ele de metafóbico, ela mesma sofreu, um pote, de, bolsonarista, né, e estava uma coisa de louco, né, nessas eleições, então, ela precisava se resguardar mesmo, assim, aí, aqui, foi um evento ovário, é um evento feminista, de arte feminista, né, é, organizado, todo ano, em que eu tive o prazer de cantar, né, tocar lá, e aí, eu fui me envolvendo, né, aqui é a Renata Carvalho, depois, eu já disse com Jesus Rainha do Céu, ela fez uma participação no meu show, e, vou falar dela também, mais adiante, aqui, o show do Ovares, aqui, no evento da Feira Colorida, organizado, é, pela Nani Chifre, que é, dona da UB Faça de Ponte, essa é a Maria Eduarda Guiar, que eu falei, que é advogada, ela trabalha no grupo Pela Vida, e lida com, é, muitas questões da, judiciais, e tudo das pessoas com HIV, e aqui é um dos protestos, né, aqui é uma peça, chata, que falava sobre a história de uma mulher trans, que se suicidou, é, e eu participei, é, tocando, cantando e também fazendo uma fala, junto com a Dandara Vital, que é uma atriz trans também, ativista, e aí eu fui indo, né, até que eu cheguei, no amor e sexo, né, aí eu cantei no amor e sexo, eu fui compitada por acaso, foi uma história muito engraçada, é, a produtora ficou me procurando, e eu achei que era mentira, assim, que era feia, esses negócios de propaganda de Facebook, né, que foi pra mim, a caixa outros, e aí eu fiquei, meu Deus, meu Deus, não é possível que seja verdade, né, aí eu, tipo, ignorei completamente, sabe, me mandaram lá perguntando se eu queria participar do programa Morissex, e aí eu, depois a produtora falou, Oi, é, você não tá interessada em participar do mundo? Não? E eu, por acaso, li, porque na época não tava se conhecendo, completamente fora do mundo, e sem olhar Facebook direito, e aí eu olhei, depois eu falei, caramba, será que é verdade? Aí eu respondi, eu quero, mas, como assim? Você pode me ligar pra explicar? Ela ligou e tal, eu sei que foi engraçado, assim, eu fiquei fugindo do Deus também, eles param atrás de mim, porque eu fiquei com medo, com muito medo, eu fiquei nervosa, então, assim, eu tô passando essa, de uma forma muito afetuosa, né, porque, porque quero passar dessa forma, humana, né, porque todo mundo é capaz de subir, sabe, e fazer as coisas, e aí isso tem muito a ver com a, questão da educação, né, queima, restauro de formatura, ah, tá, e aí vamos entrar na outra parte, que eu acabei tomando muito tempo, vou tentar levar menos tempo aqui, assujeitamento, abjeção e não lugar, vivências transgressoras. então, é, eu não vou ler o que tá escrito aqui, assim, né, de supetão, deixei, vou até compartilhar depois pra vocês, se quiserem ler, assim, na verdade, é só um resumo mesmo do que eu tô falando, entendeu? é, então, assim, conforme isso vai passando preconceito, né, e tal, você começa a se sentir um ser abjeto, o que é abjeto, né, isso é utilizado por aqui nos artigos acadêmicos, que é o ser que é rejeitado, as pessoas têm loja, né, que é estranho, é, esquisito, sabe, aquele corpo meio diferente, então, isso que é a abjeção, né, e a pessoa trans sente muito, né, a sensação de abjeção, é, a sensação de não lugar é uma consequência dessa abjeção, né, desse não pertencimento em nenhum lugar, porque a única pessoa que sabe a própria identidade, é, por exemplo, eu me sinto mulher, sou eu, é a pessoa trans, né, e socialmente falando, não tem nada, não tem uma representatividade, não tem nada que faça a essa pessoa trans, é, se sentir como pertencente, sabe, se sentir como sendo vista realmente como mulher, por exemplo, no meu caso, né, é, não só pela falta de representatividade na mídia, né, você não vê pessoas trans, é, novelas praticamente, agora começou a ter exatamente o ponto inclusivo dos movimentos que teve em prol da representatividade trans, né, você não vê pessoas trans nos lugares, você não tem exemplos de reais mesmo ali, de situações e pessoas e sentimentos de te tratando realmente como igual a qualquer outra mulher, assim, muitas vezes, muitas vezes pode até acontecer de você ser tratada como qualquer outra mulher e tal, mas, infelizmente, por conta, inclusive, da lógica social, assim, de como a sociedade é estruturada, né, você nunca vai ser reconhecido socialmente como qualquer outra mulher, sabe, sempre vão te tratar um pouco diferente ou te ver de uma forma um pouco diferente, o que também, eu, eu não, né, o movimento trans, inclusive, luta muito por isso, que é, há também a auto-aceitação, aquela coisa assim, não, eu sou trans, eu tenho orgulho de ser trans, eu quero ser vista como trans, tratado como trans, mas, ao mesmo tempo, você sente uma discrepância do que você é e como a sociedade te olha, sabe, porque, por mais que você seja trans, possa ter orgulho de ser trans, e quer ser vista como trans, e que as pessoas tenham orgulho disso também, tem a questão do gênero, né, tem a questão do feminino, por exemplo, no meu caso, ou do homem trans, do masculino, e quando a sociedade não olha esse ser como qualquer outro homem cis, tão masculino, tanto, ou essa mulher trans, como qualquer outra mulher cis, tão feminina, tanto, né, e aí, isso, eu não estou nem falando das pessoas não binárias, que é outro problema também, tem sempre essa sensação do não lugar, né, essa sensação do não lugar, e é uma sensação indescritível, é muito angustiante, triste, e isso vai levando a pessoa atrás para uma vida muito reclusa, de solitão, né, ela começa a não ir nas festas, não ir nos encontros de amigos, porque ela nunca se sente vista como ela é, tratada como ela é, né, por exemplo, ela é igual a sua, por exemplo, eu falo tudo assim, né, mas ela é minha vivência, né, mas vocês podem transferir isso para diversas outras vivências, mas como o machismo, o patriarcalismo, se selagem é muito forte, e a homofobia, e a transfobia, o caso da mulher trans hétero, é muito, muito pior, por dar para comparar com um homem trans hétero, nem com um homem trans gay ou com uma mulher trans lésbica, uma mulher trans hétero sofre muito, por quê? Nenhum homem quer ficar com ela, entendeu? Raramente quer, e quando quer, é sempre por milhões de pés atrás, e milhões de coisinhas, e nunca vai te olhar exatamente como você é, sabe, nunca vai te ver 100% como qualquer outra mulher cisgênera, pode acontecer? Pode, mas é muito difícil, e sendo difícil, ainda entra o fato da própria pessoa trans ter que também se auto curar, ao ponto de mesmo sendo tratada como qualquer outra mulher, não ficar tendo imaginações de que, não, eu não estou sendo tratada como qualquer outra mulher, não ficar tendo paranoias e psicoses, e tem todo também um problema de estresse pós-traumático, transtornos pós-traumáticos, que ficam com o resto da vida nessa pessoa, né? E tem estudos falando disso, né? Inclusive, a Jaqueline Gomes Jesus tem uma palestra que eu sempre recomendo para vocês, que eu posso passar o link também depois, que ela fala sobre esses estudos, que mostram que a população trans tem muito mais depressão, estresse pós-traumático, tendência suicida, e aí você vai para um não lugar, né? E esse assujeitamento, o que é o assujeitamento? É você tirar a identidade daquela pessoa, né? Aquela pessoa não tem identidade nenhuma. Uma coisa muito engraçada é que as pessoas têm a ideia de que a pessoa trans, ela é uma geração espontânea, assim, tipo, ela surge, é, eu apareci aqui com 20 anos de idade, tipo, eu saí lá do bueiro da glória, na Lapa, ali perto da Lapa, e tô aqui, e aí tô aqui transgredindo. Não, sabe, a gente era bebê, aí cresceu, aí era criança, foi para adolescência, né? A gente não é geração espontânea, a gente nasce da barriga de vocês, né? De vocês, né? Qual o síndrome, como negatório? É, da barriga, a gente nasce da barriga, da barriga de um casal hétero cisgênero. Então, assim, é, como é que alguém pode falar que a gente não existe? Que a gente não é o que a gente é? E, tratar a gente como se a gente fosse uma geração espontânea, que geralmente, de repente, surgiu na Terra, vindo de um extraterrestre, uma nave que quer colonizar o planeta. Sabe? A gente veio da barriga de um casal hétero cisgênero e tal. Mas a sociedade assujeita a gente, né? Ela transforma a gente em seres exóticos, mágicos, estranhos, e que ninguém quer ter muito contato, assim, só olhar. e aí vem um tratamento muito circense da vivência da pessoa trans, né? E aí, dessa abjeção, vem o assujeitamento, mas não lugar, como eu falei, né? O trans é abjeto, repulsivo, menor, não digno de pertencer zero determinado grupo do congresso social do personal acadêmico e da inflação afetiva. Eu tô falando isso porque eu vi isso, né? Mas não tô falando porque eu vi isso. E estudos, vocês pegarem artigos, eles vão falar tudo isso aqui que eu vou ter aqui. Né? Porque eu poderia falar só uma baseada na minha diferença. Tá, aí eu falei aqui, eu vou voltar. Por isso que eu falei, porque é só um remédio. Aqui. E aí, o corpo exótico circense, eu já falei, né? Os paralelos da transforia explícita e velada e o capacitismo. Ah, sim. A gente pode fazer um paralelo dessas questões com o próprio capacitismo, né? Eu não vou demorar muito, não, porque a gente atrasou 15 minutos, então tem só 10 minutos. Então, assim, é aquela ideia de que a pessoa trans, ela está sempre aquém, assim, né? Ela está sempre aquém das coisas. Tem paralelos, né? Eu fiz paralelo com o movimento negro, mas tem paralelo também com o capacitismo, né? As pessoas trans para acessar certos locais, a gente tem que ter metodologias de ensino que façam elas se sentirem incluídas, assim, senão elas não vão nem querer frequentar, elas vão se sentir tão mal e aquele local vai passar um sentimento tão sem nada que aquela pessoa trans se identifique, se sinta aceita, etc., que ela não vai querer nem ir, sabe? Que pessoa trans se sente representada por uma universidade, tipo, sabe? Uma pessoa travesti, porque a gente está falando uma pessoa trans, travesti também é trans, entendeu? É a mesma coisa. Então, é... Ela acaba não indo para aqueles espaços para o que se sente representada, né? É a mesma coisa que uma pessoa negra ia assistir a uma apresentação de um poral que só tem gente branca. Como é que ela vai se sentir? Só tem gente branca no poro? Será que ela não ia se sentir melhor se tivesse várias pessoas negras também? Ou se fosse um poro só de pessoas negras, como é que ela ia se sentir? Sabe? Então, é o capacitismo também. Cadê as pessoas deficientes? O que elas não estão na universidade? Não é porque eles não querem fazer universidade, é porque a universidade não permite que elas entram. E, como eu falo, universidade, vocês podem entender escola também. A evasão escolar de pessoas trans é muito grande, né? E 90% da população transexual acaba indo para a prostituição. Por quê? com toda essa assujetamento, a abrivenção num lugar perspectiva do corpo exótico e as ciências, pessoas trans e a falta do afeto, não só do afeto social, mas também do afeto de auto-identificação de que você é aquele gênero perante a sociedade, né? Não, você é mulher, você não está com mulher. Não, isso não acontece. E o fato de não ter afeto amoroso, a pessoa trans entra para a prostituição porque ali é o mundo dos sonhos. Ali é que ela vai realizar os sonhos dela. Ela vai ser tratada como mulher, ela vai ser desejada e ela vai ter uma pequena pincelada de um horror óleo, né? Do que seria uma vida afetida. Então, ela acaba indo para a prostituição e lá também ela vai conseguir o quê? O dinheiro para ela fazer cirurgias que ela tanto deseja, né? Porque ela não pode se harmonizar desde criança, então, ela acaba tendo que fazer intervenções cirúrgicas, enfim, é muito triste, muito complicado. E tem livros que falam sobre o fato dessa correlação com o uso de silicone industrial, né? Que a pessoa trans ela sofre tanto transfobia que mesmo ela nem precisando, às vezes ela é até feminina para caramba. E mesmo que, poxa, percebeu que ela é trans. Tem características que dá para ver que ela é trans. Ela não é passado, como eles falam. O que é passado? Passado é um termo humoroso, que a gente não quer mais usar, mas assim, infelizmente é usado para definir pessoas trans que passam desapercebidas, que você, por exemplo, se eu ando na rua e ninguém fica olhando o meu nível de trans, sabe? Mas estranha também, nossa, mulher alta e não sei o quê, sabe? Embora toda mulher alta sofreu esse problema, mas é... A pessoa trans, quando ela não é passável, ela sofre muito mais preconceito explícito, né? Que é aquele preconceito explícito, que a pessoa vai gritar, vai xingar, vai mandar sair, né? E o preconceito velado que eu falo no item 3 é o preconceito que vai responder, é o preconceito que eu faço, por exemplo, tipo, socialmente, eu não sofro ali naquele momento, mas no momento íntimo, quando eu falo íntimo, eu falo íntimo, eu sou um homem amoroso, do ponto de qualquer relação, relação de trabalho, amizade, que seja, eu sou preconceito, entendeu? Então, é a transforia velada também. Também tem a ver com o racismo velado, né? Enfim, tá tudo interconectado, todos esses preconceitos, né? A gente fala muito da questão da interseccionalidade, das opressões, que tem a interseccionalidade. São opressões que, elas dialogam entre si, e que, às vezes, uma mesma pessoa pode sofrer várias delas. Por exemplo, eu sou trans, por exemplo, vou falar de uma pessoa hipotética, que é trans, nordestino, negra e não passada, né? Então, ela é trans, nordestino, negra e não passada. Então, ela vai ter vários preconceitos que interseccionam na vivência dela, que fazem ela sofrer um preconceito muito maior do que eu, por exemplo, que sou branca, passada, né? E não sou nordestino. Então, é, é, essa interseccionalidade das opressões é muito importante também na ótica, que é a ótica também que se trabalha muito parecida com a ótica do colorismo, né? Do movimento negro, que é a pessoa, quanto mais escura, mais preconceito ela sofre. A pessoa que tem mais intersecções de preconceitos, mais preconceito ela sofre. É a mesma coisa. Então, a voz trans, esses nomes, atividade social e vocal, então, isso é muito rápido. Eu já falei sobre a voz trans, né? E preconceito, mas vou falar rapidamente de uma forma um pouco mais técnica. Tenho três minutos. Acabei passando um pouco, na verdade, não vou querer terminar dez minutos antes de masturrar. ou uma hora a minha forma. Então, muito rapidamente. A voz trans, o que é a voz trans? A voz trans, na verdade, não existe isso de voz trans, voz cis. A voz é voz, entendeu? Você pode ser um homem com uma textura vocal supermúvel, sabe? E contar igual porque ela tem mulherinha aí, só porque você é x, y, sabe? Você tem uma voz masculina que difere a nível estrutural e características muito específicas de uma voz mulher porque tem até uma estrutura diferente, não, sabe? É a mesma estrutura. A estrutura é a mesma, a gente tem os mesmos órgãos, os mesmos tecidos, a mesma quantidade de tecidos, músculos, tudo, tudo igual. A anatomia explica isso. A única coisa que difere é o formato que você tem praticamente, mas a gente está ali o formato porque se a gente for fazer um paralelo e aí eu estou sendo bem escolhido isso, eu tenho uma amiga que ela bebe muito de uns pensadores antigos cientistas, lá de século XVIII, que eles pensavam assim, sabia? Naquela época achava-se que o homem era um ser mais desenvolvido, olha que loucura, que também não dá a ver, super patriarcal e machista isso, que a mulher era um ser que não tinha se desenvolvido direito, por isso que ela não era tão importante o mundo é menor, o que a gente não tinha tanto falado, porque é como se via-se, como se o pênis fosse um desenvolvimento da vagina e dos ovários, os ovários vão para fora e o canal vaginal inverte, então assim, e é interessante até por um lado, no caso das pessoas trans, ver dessa forma que a gente se sente tão tipo dispare, então a voz é a mesma coisa, as estruturas são as mesmas, entendeu? A diferença é que um vai desenvolver um pouco mais da cartilagem que se chama de pomo de adão, mas que na verdade tem mulheres que tem também e elas sofrem o preconceito por isso, elas explotam direto, ah, isso e isso tem que tirar, sabe? E elas acabam sofrem, mesmo que fosse uma pessoa trans, eu já vi várias mulheres cis falando assim, poxa, eu sofro transfobia, porque as pessoas acham que eu sou trans porque sou muito masculina na aparência, né? Então, sim, então não existe esse negócio de falsete, disso e aquilo outro, né? Existe até você fazer um mecanismo na laringe em que você tá acionando o falsete, mas pra pessoa ouvir minha voz e dizer se eu estou ou não fazendo o falsete, ela não tem como dizer só baseada no fato de que eu sou trans, porque eu posso fazer o falsete só numa determinada região da minha voz e não na minha voz inteira, né? Se eu faço qual desses é falsete? É tudo falsete? Então, assim, então, assim, é a transfobia na voz, né? Práticas transformadoras. Isso aqui eu vou deixar para as perguntas, tá? Práticas transformadoras, como não excluir dentro da prática de ensino da música, eu vou dar várias dicas. Ah, tá, referências coletivas, órgãos e associação em prol da população trans. Aí tem a ANCRA, né? Que é muito boa, tá fazendo um trabalho muito bom de catalogação de assassinatos de pessoas trans, políticas públicas que o Brasil não faz, né? É uma associação não governamental que faz políticas públicas que o Brasil não faz, como contabilizar quantas pessoas trans estão morrendo no Brasil por ano, né? E aí tem a página no Facebook, tem também a Rede Nacional de Pessoas Trans, tem a Astra Rio, que é uma associação de pessoas travestis transsexuals do Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras serem criadas no Rio e até no Brasil para ajudar pessoas trans em vários sentidos, né? Tem também a a Abrat, que é a associação brasileira de pessoas transsexuais, tem também a associação de homens trans, tem vários, que vocês vão achar, por que é interessante botar isso? Ah, vou ficar lá no início das pessoas trans, não é isso? Lá tem muita informação interessante, entendeu? Inclusive de políticas públicas para a população grande que não são feitas, é até de contabilização de mortes, né? Então, e tristemente o número de mortes está aumentando muito, as pessoas trazem no Brasil a necropolítica, né? Quando eu cheguei a botar aqui no meu esquema, a necropolítica está aproveitando a pandemia para matar mais, independente de pandemia ou não, eles estão aproveitando também com o discurso de ódio político e social a dizimar a população LGBT indiretamente, como, fazendo discurso de ódio, fazendo com que pessoas reproduzam isso, sinto um ódio mesmo, e até cheguem a cometer assassinatos. Em 2018, tiveram centenas, centenas de assassinatos de pessoas trans, de mulheres trans, por homens, homens, por homens, gritando Bolsonaro, Bolsonaro, 2019. então, isso já diz, né? Então, o governo mata, ele mata, por isso que a gente fala de necropolítica, o que está acontecendo, e de uma forma muito explícita hoje em dia, que na verdade se a gente analisa sempre o que aconteceu, mas hoje, o que a gente fala de necropolítica, porque hoje a gente já tem capacidade de perceber o que está errado ou não, porque a gente já está no nível social de avanço, porque a gente sabe dizer isso, pode, isso não pode, e se a partir do momento que eles sabem disso, eles ainda, ainda assim, eles têm uma política de fazer com que essas pessoas morram, mesmo que indiretamente, não dão saúde, pregando discurso de ódio, é uma necropolítica, porque eles têm consciência do que estão fazendo, não é uma falta de consciência, mas, então, é isso, gente, desculpa, fiquei um pouco nervosa por causa do tempo, para o Renan, é uma parte stock sharing, você achou? Pause share. Oi, aqui. muito obrigado, apresentação maravilhosa, realmente uma honra estar conosco, agora você abriu para perguntas, né? É. Eu tenho um monte, mas vamos ouvir primeiro os cursistas, se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, se ninguém perguntar, eu pergunto todas as minhas, alguém gostaria, a gente perguntar alguma coisa para a Vivian? Eu posso fazer um comentário, então, eu não sou possível, mas eu sou metido. Claro, eu queria muito, assim, cara, Vivian, te ouvir, é muito, muito, muito bom, e muito, muito, muito foda, assim, muito, muito legal mesmo, é, eu estou, assim, bem, bem maravilhado, e é engraçado, como que assim, no fim das contas, talvez eu fale uma baita merda, tá? Mas é porque, ouvindo você falar, eu fiquei pensando em umas coisas aqui, ainda mais quando você sinalizou agora no final que há mulheres cis, hétero, né, que por vezes passam por uma passabilidade às avessas, né, elas passam por uma coisa que elas não são, entendeu? Isso é muito louco, aí eu fiquei só pensando com os meus botões, é, eu não estou querendo minimizar e nem silenciar o discurso da sexualidade, né, não é isso, mas parece que ela está no outro diapasão, e aí é legal quando você no começo você separa as duas coisas, porque de fato, eu acabo pensando que as pessoas elas são silenciadas, exoticizadas, né, ou exotificadas, a que seja, uma palavra ou outra, força, por conta da sua identidade, e aí no caso, como a gente está falando desse combo, entre aspas, gênero e sexualidade, por conta da sua identidade de gênero, ou de uma identidade qualquer que seja, do jeito de falar, ou seja, as pessoas são mais julgadas pelo que elas aparentam ser do que propriamente por qualquer outra coisa, né, então, é muito louco pensar, pensar que, assim, não importa o que eu penso, não importa o que eu sou, não importa como eu te trato, o que importa é como eu aparento ser, se eu sou gordo, se eu sou gordo, se eu aparento ser bicha, se eu sou preto, sabe, isso é o que acaba, muitas vezes, matando os discursos, matando as possibilidades de aprender com o outro, as possibilidades de relação, e no nosso contexto específico, quando você começou a falar da questão da voz, eu comecei a pirar, assim, completamente, porque quando você fala de voz, também não sou especialista em voz, você é a cara da voz, mas, assim, cara, é com uma coisa que está aqui dentro, que não é, sabe, que não está aparente, é prega vocal, é tamanho de prega e tal, não sei o quê, o quanto que essa prega pode se espichar para produzir som ou não, sabe, então, eu não sei nem se é nenhuma pergunta, mas acho que é meio que uma, um movimento catártico, disso tudo que você trouxe para a gente nessa manhã, então, acho que, de repente, eu não sei, fiquei muito pensativo sobre essa coisa, sobre essa passabilidade às avessas, é meio que ao contrário, que é meio que ao revés, e o quanto que a gente, as pessoas, elas são julgadas, independente das suas identidades, de gênero, de sexualidade, ou de raça, ou de classe, que eu acho que acaba sendo também outro marcador importante no contexto da interseccionalidade, que você é bem doce, tem mais a ver com a aparência do que propriamente, eu não gosto muito desse debate da essência, mas, assim, tem mais a ver com o que se parece do que com aquilo que realmente se é. É, vou comentar sobre isso, é, exatamente, é, é aí que está o preconceito, né, é, você acabou de definir o preconceito, porque a pessoa se baseia numa questão que não existe, na verdade, o que ela está falando é que não existe, né, ela fala que minha voz não existe, mas, na verdade, é, o que ela está falando é que não existe, porque ela está se baseando numa estética, numa imagem, que ela tem na cabeça do que deve ser um ser humano, do que deve ser uma mulher, do que deve ser um homem, uma pessoa, quando, na verdade, você está apresentando uma coisa completamente diferente disso, que não tem nada a ver com isso, entendeu, e, e a pessoa, é, não consegue enxergar o que você é, ali na frente, ela fica falando que você é uma coisa que ela tem na própria cabeça, ela não consegue ver o que você é ali, perdão, gente, tem uma coisa que você tem que tirar, senão vai estragando, eu estou numa, situação aqui, meio provisória, ai, que eu me mudei tem um pouco de tempo, desculpa, não me mexer, então, é, é isso, assim, é, o preconceito, né, ele fala mais alto, né, e a pessoa não consegue olhar a realidade, ela fica cega, né, e isso acontece, principalmente com o feminino, né, e aí a questão que eu queria comentar, é, o que que eu falei, inclusive, que os homens trans, eles sofrem menos, é, preconceito, né, do que a mulher trans, né, porque de certa forma, falei, falei, gente, eu odeio esses fios, e aí, voltando, voltando para a planeta Terra, pronto, porque o que acontece, é, se você ver, os homens, a mulher cis, por exemplo, na sociedade, né, é, se ela começa com características, assim, meio masculinas, e tal, é muito louco, porque olha só como falaram, como é contraditório, né, se a mulher cis, é, começa a querer vestir uma roupa mais masculina, é, um short, uma blusa masculina, e tal, a sociedade patriarcal, e machista, ela não vai atacar tão, porque eu sinto, ah, é mulher, pode tudo, né, agora, é, ataca também, claro, né, mas assim, a gente tem uma permissividade maior, agora, se um menino, imagina um menino, jovem, querendo botar saia, não botar roupas para os meninos, na hora, assim, o preconceito é muito violento, então, isso é uma consequência, assim, muito, é, caricatural, e forte, né, do patriarcalismo, do machismo na sociedade, né, e da cisnormatividade, né, que, mas cisnormatividade é essa que está diretamente ligada ao patriarcalismo e ao machismo, né, porque, para a sociedade, é, é uma afronta, um ser do sexo masculino, querer parecer feminino, você está afrontando toda a masculinidade social, né, você está afetando de frente, você está dando um soco no patriarcalismo, sem ter feito nada, simplesmente fazer uma coisa super simples, que é botar uma roupa, é, ao mesmo tempo, é, é, no caso do, do homem, o homem, o homem, o homem, o homem, ele consegue, é, uma maior aceitação, inclusive, também, nos relacionamentos, né, porque, assim, as mulheres, são mais sensíveis, são mais compreensíveis, e tal, elas têm todo esse trabalho, assim, né, durante toda a vida, então, elas lidam melhor com essas questões, sabe, os homens, não, é mais complicado, né, então, é, realmente, é, é, é muito pior, assim, para a mulher trans, para a travesti, né, o preconceito que ela sofre é muito mais violento, né, e no caso da mulher, cis, é, por exemplo, eu tenho uma, eu tenho uma conhecida minha, que, ela entrou para as causas no fim de pouco tempo, não vou citar o nome, e que ela, sofreu transfobia, ela é mulher cis, só que, na verdade, ela não sofreu transfobia, né, na verdade, acharam que ela era trans, e aí, estava todo mundo dizendo que entrou uma nova aluna trans na faculdade de canto, e aí, vieram falar comigo, caramba, entrou uma nova aluna trans na faculdade de canto, e, e eu fiquei sério, não é possível, não sei o que, quase que eu falei com ela, caramba, por exemplo, mas eu não faria isso, que eu sou super cuidadosa, até porque eu sei que eu me sentiria constrangida, se alguém fizesse isso, ah, você é trans, eu fiquei sabendo, eu faria isso, mas assim, imagino, segurar a casa, pudesse entender alguma coisa, me sentir, e aí, esse, um amigo, esse mesmo amigo que me disse que ela era trans, veio para mim, depois, e falou assim, ouvir, deixa eu te falar, fulano não é trans não, me confundi, eu achei que ela era trans, na verdade, ela é cis mesmo, pô, você acha que ela ficou chateada por causa disso? Eu falei, ficou chateada, aí, olha, você me desculpa, mas eu não me acho ruim por ser trans, entendeu? Se ela ficou chateada, ela é uma idiota, sabe? Porque, não é nenhum xingamento, não deveria ser, Então, assim, foi horrível, eu já vi cada coisa, cara, que, se for falar, então, assim, eu, eu que as pessoas pensam, a vida não pega ouve nada disso, ela é passável, ela é, tranca, não, eu ouço, os maiores pessoas se imaginarem a faça-terra, assim, as pessoas estão menos inspiráveis, por exemplo, vou citar um exemplo, eu sei que, pode parecer muito pessoal, mas, não é nesse sentido que eu estou falando, é no sentido mesmo de contextualismo, meu ex-marido, ele era negro, entendeu? E, ao mesmo tempo que ele me aceitava muito, alguma coisa, ele já falou coisas das fábricas para mim, ah, no momento de briga, né, a gente quer magoar o outro, a gente fala uma coisa assim para o outro, ficar, sentindo, mas não se fala, né, mesmo que você esteja com raiva, você fala outras coisas, então, assim, de certa forma, ali, ele estava externando algo, o que ele pensa, mesmo que eu abra o fundo, mesmo que ele nem ache que isso é certo, mas, ele reproduziu uma coisa da sociedade, e, ele foi machista, caramba, entendeu? Então, assim, o fato dele ser negro, não eximiu ele de ser machista, fazer a maior sacanagem para o mundo, e eu, me trair, enfim, assim, as pessoas pensam assim, ah, a Laninha é privilegiada, porque ela é branca, porque não sei o que, é por isso que aquilo, tá sábio, mas a gente passa, é, muitos, muitos sofrimentos, né, assim, e aí, por isso que eu estava falando da questão do afeto, né, que o afeto é tão, é muito difícil, né, e você imagina como é para uma pessoa trans ser traída, né, tem uma simbologia muito forte, entendeu? Então, assim, é muito difícil para a pessoa trans mudar essas coisas, e aí, é, vou abrir, vou deixar para vocês perguntarem mais, que eu acho que a gente podia abordar mais práticas de ensino, o que a gente pode fazer para botar isso na prática? Fazer alguma pergunta, gente? Por enquanto, não? Então, eu queria, eu tenho várias perguntas, mas eu vou, é, eu queria fazer, primeiramente, não sei se vai, chegar a, enquadrar essa questão da prática de ensino, mas, primeiramente, pedir desculpas, porque, é, você foi muito, muito objetiva, e para mim, perfeita, quando falou que não existe voz trans, né, que isso, não é uma questão que inclui gênero, e, até hoje, eu usava esse termo, acho que eu até usei contigo, não sei, eu usei sim, então, peço desculpas, mas, tem uma questão, de jeito nenhum, estou falando que você está errada, tá, mas, esse é um termo que está transitando pela academia, nos Estados Unidos, por exemplo, existem congressos, especializados em discutir a, entre aspas, voz trans, existem pessoas que estão trabalhando esse conceito, com uma, com uma perspectiva, é, que até é bem intencionada, a intenção seria, até incluir, é, melhor pessoas trans em corais, por exemplo, só que agora, eu, nessa perspectiva, depois da sua fala, desmoronou tudo, desconstruiu tudo, é, para mim, agora, realmente, está, está muito, está muito claro, que, que a gente acaba reproduzindo, estereótipos, é, para a gente utilizar esse termo, então, eu gostaria que você, se pudesse, comentasse um pouquinho mais, falasse sobre, 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 sobre esse conceito, talvez, conversasse conosco, sobre qual seria a melhor forma de abordar a questão, porque, é, sabe o que aconteceu com o Castelo de Areia, Kai? Eu, achando que eu estava sempre fazendo uma coisa legal, mas, pelo visto, não tanto, então, se você pudesse abordar um pouquinho melhor essa questão, é, ficaria muito, muito, muito grato. A gente, né, no meio, atrás, assim, quando a gente está entre nós, a gente fica brincando, de falar, atrás é tudo assim mesmo, você está quebrado tudo, fazer uma, transformando tudo, quase igual um fracalco, é verdadeira, mas, não é que eu, não se sinta como se estivesse derrubando, tudo, e tudo se transformando, de repente, se perdendo. É, na verdade, é, é interessante, sim, falar sobre a voz trans, né, porque, embora, assim, o que eu falei, foi um conceito, uma avaliação, muito profunda, assim, e com um objetivo específico, que é quebrar o preconceito, né, a discriminação em torno da voz, da fisiologia da voz trans, e tudo, e da pessoa trans, né, acabar com a transfobia. Então, nesse contexto, é interessante falar que não existe voz trans. Agora, no contexto de aceitação social, de inclusão, de, de, você ter realmente um cuidado específico com a voz trans, de fato, você tem que ter. Por quê? Eu, falava de um jeito, antes de ser vida, e hoje eu falo de outro. E não é porque minha voz mudou, por causa dos hormônios. Minha voz é a mesma. Eu consigo fazer os mesmos graves que eu fazia antigamente. Se eu quiser falar com uma voz grave, eu vou conseguir falar. E isso, você falar, você é atrás, né, Viva? Você consegue falar com uma voz grave. Não. Tem muitas mulheres cis que conseguem falar com uma voz grave. Se você ver essa novela da Força do Querer, que está passando agora na Globo, eu achei o máximo ela revisar, porque ela está mostrando, assim, de uma forma muito real a realidade da pessoa trans. Eu, inclusive, me identifiquei muito com o personagem, assim. Eu não tinha visto na época a novela, ainda agora eu estou dentro, por causa da pandemia. E estou maravilhada, assim, porque eu estou me identificando com muitas situações que a personagem passa. Que, aliás, nem é mulher trans, né? Mas, mesmo assim, me identifiquei com muita coisa, muita coisa. Inclusive, a questão do relacionamento de ficar confuso. Peraí, as pessoas que eu viviam, então, antes de ser vida, era real ou não era real? Sabe? Eu passei por tudo isso. Então, aquela atriz, ela consegue fazer uma voz masculina. Se vocês perceberem, ela conseguiu falar de uma forma bem mais grave. E eu também que ela tenha tomado hormônio para fazer aquele personagem. Então, assim, a gente tem um modo judenho, social. Claro que existe uma questão biológica. Não estou ligando. Existem, sim, os hormônios nos fazem, de fato, desenvolver certas características e outras. Mas não quer dizer que todo mundo com aquele genoma, com aquele hormônio e com aquela genitália, vai ter aquela voz, assim, vai ter a mesma tessitura, entendeu? Então, não é uma coisa, assim, tipo, A ou B. E por isso que, dentro dos estudos trans, estudos gêneros, que vocês pesquisarem, vocês vão ver, isso vai implementar muito na prática de ensino de vocês, está se abolindo essa questão do binarismo. Por quê? Gente, o binarismo só é interessante de quatro paredes. Ele só é interessante lá na escola, você tem que incluir. Por quê? O que vai acontecer? O menino que tem preconceito com trans e com gay, ele vai crescer. E se ele não tiver contato com a aceitação, com o entendimento, com uma outra visão de mundo e de pessoas e de gêneros e de sexualidade, ele vai assassinar uma pessoa trans? Ele vai agredir uma pessoa trans? Ou ele vai fazer essa pessoa trans com esse suicídio? Uma época, eu entrei com a ação de elegancia por conta de uma trans que eu sofri em virtual, por conta de um homem cis que veio e começou a me xingar na internet e eu pensei em suicídio. Eu pensei em suicídio depois daquilo. Eu falei, não, não é possível. isso que ele fez é muito grave e eu já escutei isso na internet e não aguento mais. Dessa vez, eu vou denunciar. E aí, eu fui na delegacia e denunciei. Não dei adiante o processo porque estava na época da eleição do Bolsonaro e eu fiquei morrendo de medo. O garoto era muito rico e eu tinha medo dele ter arma. Eu fiquei até com medo de ele botar uma carne na minha ronda, sabe? Porque a partir de um momento que eu sento com o processo, ele sabe seu endereço, eu sei o endereço dele. Então, sim, eu fiquei morrendo de medo. Aí, eu deixei para lá. Mas, então, assim, na sala de aula, uma coisa que a gente vê que acontece na sociedade e na sala de aula, enfim, em qualquer lugar da nossa sociedade, é que a gente pinariza tudo. Homem e mulher, 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 homem e mulher. e, geralmente, a gente vê nos comerciais, casais héteros. Raramente, agora, de bem do encontro, a gente está vendo os casais homossexuais, muito raramente. Entendeu? É a mesma coisa, então, assim, a mesma coisa que a gente vê na questão da negritude. Você vê pessoas negras na mídia? Cadê as pessoas trans na mídia? A gente vê pessoas trans na mídia? Muito raro. Então, assim, na escola e na sociedade, de modo geral, tem que mudar isso. Às vezes, a gente encontra uma coisa gigantesca, uma revolução profunda e difícil para caraca, para não usar outro termo, e que eu mesma tive dificuldade para me auto-recifrar. Eu, enquanto pessoa trans, imagina e pensar num mundo diferente, mas tem que ser. Não tem outro jeito, porque senão, o que vai acontecer vai continuar, tem o assassinato de pessoas trans. Sabe o que acontece com o assassinato de pessoas trans? Elas não morrem porque traíam, porque brigaram no ensinamento. O que é bizarro também, é brutal, o feminicídio. Elas morrem porque vai ser um trans. O Brasil se assassina. Não bastasse todo o sofrimento inimaginável quando a gente sofre de não conseguir viver, porque a pessoa trans ela luta para existir. Ela não luta para viver, para sobreviver, ela luta para existir. a gente ainda, não bastasse isso, a quantidade de agressões e assassinatos brutais, com altos requintes de crueldade de pessoas trans no Brasil, simplesmente por serem trans, elas não fizeram nada. Estão andando na rua, podem usar qualquer desculpa, elas são assassinadas porque são trans. Entendeu? E aí entra também a lógica do feminicídio, que o feminino sempre é mais atacado. Só falar uma coisa que eu esqueci, Glória, que eu ia fazer com relação. O feminino é sempre muito vigiado, né? Lembrei a com relação que eu ia fazer, por isso que eu fiquei confusa. o homem trans sofre menos preconceito com a mulher trans e a mulher que se veste de forma masculina também. Porém, ai, gente, me deu uma pergunta agora. Eu estou assim, gente, por favor. Sabe o que é? Está muito calor. Ah, lembrei. Porém, o feminino ele é ele é muito ele é muito vigiado o tempo todo. Entendeu? Então, a gente sempre a sociedade sempre olha a mulher e fica analisando. Então, apesar de ter essa aceitação do feminino da mulher cis, no caso, poder fazer qualquer coisa e tal, a sociedade quando ela olha Ah, esqueci o que eu ia falar, gente. Eu vou lembrar depois. Esqueci o que eu ia falar, sério mesmo. Mas, então, é porque é muito complexo o que eu ia dizer. Eu não estou lembrando agora. Mas, voltando, o tão assassinato das pessoas estranhas é brutal. Depois eu vou falar. Eu escrevo para vocês, eu esqueci mesmo. É porque é muito complexo a questão da transexualidade, né? Ah, lembrei. Ao mesmo tempo que o feminino ele é muito aceito de fazer qualquer coisa, na hora que ele tem uma característica que diverge do que se consideraria padrão para o feminino, é atacado. então, a mulher sente, ao mesmo tempo que ela tem, lembrei que eu disse, ao mesmo tempo que ela tem muita liberdade para fazer o que ela quiser, vestir uma roupa masculina, não sei o que, e tal, e a sociedade ataca muito, a mulher pode tudo. Mas, na hora que ela tem uma característica que pode divergir no sentido de parecer trans, ela é atacada na hora. Entendeu? então, é controverso, por isso a dificuldade até de explicar, é muito controverso, né, por quê? Porque onde está o problema? Não é em a mulher querer vestir uma roupa X ou Y, e que aí o patriarcalismo abraça, não, a mulher pode tudo porque a mulher está o fofinho, mas se for um menino se vestindo de menina, aí é extremamente ocultado. E aí a mulher cis, que antes poderia ter uma permissibilidade muito grande, ela passa a sofrer transfobia por ela ter uma aparência que parece de uma pessoa trans. Então, ao mesmo tempo que o feminino cisgênero binário é permissivo contra a sociedade patriarcal, ela ataca se ele, o feminino, cis se ele se parece com um trans. Porque a mulher trans, por isso que eu falo que a mulher trans sofre muito mais, porque ela sempre vai estar de encontro direto com o patriarcalismo. E a mulher cis, que se parecer trans, ela vai ser atacada, porque o feminino é sempre vigiado. Agora, se um homem for feminino, ele também vai ser atacado. Então, o que isso diz? Misoginia. dentro do patriarcalismo, porque uma coisa é patriarcalismo, outra coisa é machismo e outra coisa é misoginia. Dentro do patriarcalismo, quais são os três pilares? Os dois pilares, na verdade, patriarcalismo é a lógica social. Quais são os pilares do patriarcalismo? Misoginia, o ódio ao feminino, monitoramento constante e dois, machismo. Então, qual é o problema da mulher se parecer trans? E qual o problema do homem ser muito feminino? É o ódio ao feminino. E é o ódio a essa lógica que ataca diretamente o patriarcalismo e o binarismo, porque quando você ataca o patriarcalismo, você também está atacando o binarismo, porque é objetivo do patriarcado dividir em dois, porque ele é superior e essa aqui é menor. Então, assim, por isso que eu fico de dificuldade de falar isso, porque é complexo mesmo. E só para terminar o que o Renan falou, então, assim, porque eu sempre não gosto de deixar nenhum ponto sem nome, então, assim, isso é uma questão de muito complexo. Então, a questão da voz trans é importante, sim, você tratar de uma forma diferente no sentido de, se essa pessoa trans está no espectro vocal que diverge do binarismo, ela vai ter que se abraçar, porque ela vai sofrer muito preconceito, você vai ter que ter muito cuidado para abordar essa voz. E, provavelmente, essa voz não vai parecer como a sociedade gostaria de parecer isso. E eu vou falar de um fenômeno muito importante, sério, que aconteceu, que foi com a Pabla Vittar. O fenômeno do é minha opinião, eu não gosto da voz da Pabla. Por que a sociedade não gosta da voz da Pabla? Porque ela encarga um personagem feminino e a voz dela não é de uma mulher cinza, a voz dela é travesti, ela tem uma voz de travesti, ela tem uma voz de trans. Eu já contei várias vezes com voz de travesti, que as pessoas iam odiar a minha voz, mas, peraí, eu tenho vários amigos que disseram que odiaram a voz da Pabla, mas que amam a minha voz. Estranho. Então, assim, o fenômeno é eu não gosto da voz da Pabla e todo mundo tem a necessidade de botar a opinião nisso, é uma transfobia assim, não vou nem dizer que é vilada, é explícita mesmo, porque as pessoas ouvem aquela voz que é trans, porque ela vai além da tecidura, além, cuidado com os termos, aí, tá vendo a educação inclusiva? Por que que eu vou falar que a voz dela vai numa tecidura além? Não, ela canta bem, ela não canta bem? Ela tá machucando a voz dela? Ela tá se sentindo mal? depois que canta assim, ela tá tendo problema? Não, então por que eu tô dizendo que ela canta além da tecidura? Não, ela tá cantando a tecidura dela, a questão é que essa voz tem uma característica muito específica que a gente tem que saber identificar e abordar de forma que a gente ajude essa pessoa, ajude, some e não tire, porque você vai estar tirando o brilho dessa pessoa. Quando a gente fala de uma educação inclusiva, a gente tá falando em várias coisas, aí eu já vou citar, porque eu acho que é muito importante a gente fechar com isso. Num coro, eu não posso falar vozes masculinas e femininas, não posso falar vozes homens e mulheres, porque, desculpa, tem uma tara nisso, em falar mulheres e homens, masculinos e femininos, separar clube do Polinha e clube da Luzinha, tem uma tara nisso, uma tara heterossexual. Mas nem todo mundo é hétero, nem todo mundo se identifica como homem, como mulher, sem gênero, e nem todo mundo se identifica nem como homem, nem como mulher. Isso é um fato que não é agora que existiu, sempre existiu. A gente não pode lidar como se fosse um fato atual. Agora, essas pessoas estão reivindicando o direito delas. de serem respeitados. Então, assim, no coro, o ideal é a gente se referir a vozes graves e vozes agudas. Ou, se preferir, voz 1, voz 2, voz 3, voz 4. Ah, mas o menino, poxa, ele é todo homenzão, ele vai se sentir, com a masculinidade dele afetada, porque ele não foi chamado de voz masculina, de homem. Como assim, gente? Para, para, para com isso. Sabe? Você vai estar matando uma pessoa trans lá na frente, porque você não ensinou esse menino a aceitar que aquela voz trans ali, daquela pessoa trans, ela não é masculina. Se você pega uma pessoa trans, tem a voz grave, uma mulher trans, por exemplo, tem a voz grave. Estou sempre jogando para a mulher trans, mas vocês podem imaginar no contrário também, do homem trans, não faz agudo, não faz agudo. Então, uma mulher trans com voz grave, você chama que a voz dela é masculina? Primeiro que você vai estar confundindo a mulher trans, porque ela não é nem um pouco masculina. Segundo que você vai estar confundindo o cara, o outro lá que está olhando a mulher trans, e pensando, ela é masculina? Como assim? Nossa, que estranho, que esquisito, que nojo. Eco, sabe? Que nojo, vou ficar longe disso. E aí, lá na frente, vai fazer uma besteira, vai cometer um preconceito, vai falar alguma coisa que vai magoar essa pessoa, essa pessoa vai pensar em suicídio, que é o assassinato social, vai matar. Ele não aprendeu a conviver e a olhar para aquela pessoa do jeito que ela é, a aceitar a diversidade, a entender a pluralidade. Então, a gente, infelizmente, eu sei que é difícil, a gente fala assim, ai, nossa, mas é tão difícil eu botar isso na prática, né? Porque a gente já pensa de um jeito, já é automático, eu falo mais com o imprimido. Cara, vamos dizer, uma pessoa negra fala isso que eu acabei de falar aqui. Essa pessoa negra, ela não se sente incomodada se a pessoa chegar e falar assim, ó, esse neguinho aqui vai ficar aqui, essa negona que vai ficar ali, ó, o negão e a negona aqui. Não pode fazer isso, a profissão não pode fazer isso. Da mesma forma, a pessoa trans se sente muito incomodada, por exemplo, se eu estivesse cantando na região do tenor, que eu cantava na região do tenor, e a professora chega a voz masculina e eu estou ali. Eu vou ficar mal para caralho. assim como uma pessoa negra vai ficar mal se ficar sendo exotificada e tratada de uma forma racista. Então, assim, é difícil, é, mas, cara, é muito mais difícil para a pessoa que está sofrendo. Entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho cuidado absurdo com isso, eu jamais falaria isso em uma aula minha. Nem com uma pessoa negra, nem com uma pessoa trans. qual é a dificuldade da pessoa que tem todos os privilégios do mundo, não sofre disso, fazer desse jeito, sabe? E aí, para terminar, qual é o cuidado que você tem que ter em uma sala de aula para incluir a questão do gênero? Eu citei um exemplo, mas tem várias formas de você fazer isso, né? Uma forma bem bacana é você estar sempre misturando, né? Não tem essa de menino, menina. É tipo, vamos cantar misturado agora? Mistura todo mundo. Né? Práticas de ensino que não envolvam meninos e meninas. Meninos para cá, meninos para lá. Não, sabe? Tem que parar com isso. Os meninos têm muito a aprender com esse convívio com o feminino, com as meninas, com as mulheres trans. As mulheres trans têm muito a aprender com os homens, sabe? com as mulheres cis. Entendeu? Então, é... Tudo essa interação é muito importante, sabe? Então, práticas que têm a integração entre os grupos também. É... Você pegar as vozes e misturar no palco, sabe? É... Voz 1, depois voz 4, sabe? Não separar por nai, que também pode ser uma prática interessante. Você vai estar misturando várias pessoas de vários tipos ali no meio, sabe? Você vai... Então, estou dando exemplos práticos muito específicos, mas na lógica subjetiva da coisa, é você sempre pensar que não pode binarizar a aula, que você, de fato, no sentido do preconceito, não existe voz trans, mas no sentido de ter um cuidado com aquela voz numa sociedade que não abarca aquela existência como possível e como real. Que essa pessoa vai ter que ficar a vida inteira se afirmando e dizendo que ela é ela e que ela existe sim, que ela vai existir e ninguém vai matar ela nem por suicídio. Você vai ter que... É... Tem um cuidado de... Primeiro, a autoestima dessa pessoa. Segundo, tá bom, quer fazer essa voz aqui nessa textura? Beleza. Mas vamos fazer com saúde, mas se você quer e você canta bem assim e você gosta, maravilha, vamos lá, sabe? Aí eu olho, poxa, mas ela tem uma voz grave tão bonita, de cantar no grave também, mas ela não quer. Ela não quer cantar no grave. Quantas mulheres também eu conheço que tem a voz no grave lindíssima e só quer cantar de soprano? Quantos homens tem a voz no grave lindíssima e só quer cantar de tenor? Sabe? Então, a biologia ela não é alve, a natureza não é binária. Se a gente olhar os animais, por mais que tenha macho e fêmea, os comportamentos, às vezes, por mais que eu disse como o Tcheno, tente passar de uma forma bem binária as relações animais, se você pega um pesquisador, um cara assim, cabeça, que estuda biologia assim, e observa o dia a dia daqueles animais, ele vai ver que tem várias situações em que os animais não se comportam tipicamente daquele gênero, sabe? Ou até tem relações homossexuais, mas não, quando chega na TV ele só mostra o quê? O macho comendo a fêmea, sabe? Aquela coisa, é uma, cara, por isso que eu falo da representatividade, a representatividade é muito importante na mídia, em tudo, na sociedade, em você chegar numa loja e ter uma trans, ter uma negra, ter um branco, ter uma branca no destino, uma negra, sabe? A gente, indígena, a gente tem que ter, não adianta, e a gente não pode dizer, ah, quase não existe trans, por isso que a gente não vê, não é verdade, sabe? Se 90% da população trans está na prostituição, não é porque ela não existe, ela não está lá, porque ela não consegue chegar lá, porque ela não se enxerga lá, sabe? Uma pessoa negra que vê um couro só de pessoas brancas cantando, ela vai sentir vontade de participar desse couro, sabe? Então, assim, é a mesma coisa das pessoas trans, elas não se enxergam na academia, sabe? Elas têm medo, sabe? Então, a representatividade é muito importante, e isso na sala de aula você tem que passar, ela tem que passar o máximo que você puder, sabe? Então, a sua prática de ensino tem que estar sempre preocupada com isso, alinhada com esses debates sociais e aberta, o tempo todo aberta a aprender, né? Isso é um lema da didática, do professor, né? Da licenciatura, você tem que estar sempre aberta a aprender com os alunos, você tem, você tem que sempre saber que você não sabe tudo, que se algum aluno reclamar alguma coisa, você vai ter que ouvir, e você vai ter que ouvir com muita atenção e pesquisar, porque senão você não está ensinando, você não é professor, você é um opressor, você vai estar fazendo mal àquela pessoa ali, você já é uma figura de autoridade ali, na sala de aula, as pessoas já te chamam com uma referência, e que você é superior, você faz uma coisa que aquela pessoa se sente mal, você imagina, porque isso não tem um efeito só ali na sala de aula, isso tem efeito na vida da pessoa, na carreira, em tudo, então, uma prática emancipadora de sala de aula é essa, subjetivamente falando. Maravilhoso, Viviana. O Glauber levantou a mão. Não, mas nada de demais, não, acho que você falou bem, acaba que não é essa questão, ela tem mais a ver com uma questão que é metodológica, do modo como você aborda para que haja a visibilidade necessária para não cometer epistemicídio, no caso, para não assassinar as formas das pessoas existirem, porque eu não estou conseguindo elaborar bem agora, mas isso tem mais a ver com a preocupação com o modo como você aborda do que propriamente com a preocupação do Renan, de mais agora a pouco, dizer se existe uma voz trans ou não. Vai existir uma voz trans? entre aspas, no modo de você abordar. As pessoas vão continuar sendo voz 1, voz 2, voz 3, voz 4, voz aguda, voz grave, independentemente da pessoa que ocupe o lugar da voz aguda ou da voz grave. Mas o modo como se lida com isso é que precisa ser recalibrado, precisa ter outra lente para não provocar um olhar míope, na verdade, não míope, mas que continue corroborando essa lógica heterosexista que a gente tem na música há séculos. E também não tolhi essa pessoa, porque a partir do momento eu, é engraçado, eu vivi uma crise com as minhas professores que foi a seguinte, sempre ficava aquela, às vezes, eu emitia uma voz que não era muito feminina, e aí eles sempre tentavam encaixar a minha voz num timbre mais cisgênero, cisnormativo, de uma mulher cis. Aí, às vezes, eu fazia a voz assim, me imaginava assim, eu juro por Deus, eu tenho que fazer isso mental, de imaginar que eu sou uma mulher cis. Aí, eu canto, aí minha voz sai cisnormativa, aí o professor fala, isso, uhul, aí eu fico pensando, tá, tudo bem, pode ser mais bonita essa voz? Pode, pode ter cedo. Mas e se eu fizer a outra, qual o problema? Sabe? Então, assim, você, e aí, a partir do momento que também a pessoa chega e fala sua voz é falsete e você não é mulher, você começa a cantar com o que eu vou e estranhos, o que eu todo. Você nem se imagina naquele gênero, então você vai sempre, isso reflete na voz, é impressionante, eu percebo isso, sabe? Se eu imagino, eu sou, eu fico imaginando eu sou trans, eu sou trans, minha voz vai sair trans, agora se eu ficar pensando, nossa, eu vou cantar igual uma mulher cis, aí minha voz sai cisnormativa. Você tá entendendo? Então, é muito louco isso, sabe? Então, ah, mas aí, a partir do momento que você também não abarca aquela pessoa, eu, Vivian, cantora lírica, eu quero ser uma, igual uma soprano qualquer, ser famosa e cantar numa ópera. Ah, mas a estética de voz que elas gostam daquelas mulheres cis lá que cantam um soprano lindamente. Tá bom, eu sou capaz de fazer aquela voz, beleza. Mas se eu só tenho professores que falam que minha voz não é feminina e que eu canto em falsete e que eu sou trans e eu não sou mulher, a minha voz nunca vai ficar com uma daquelas cantoras. Então, eles também estão me colhindo, eles não sofrem. estão me encaixando numa caixinha ou me estão impedindo de me desenvolver. Entendeu? Quando, na verdade, eu conseguiria fazer aquilo lá. Entendeu? Então, a nossa voz, ela reflete muito quem a gente é. Então, por isso que eu falo, por isso que eu fiz essa conversão da voz cantada com a voz falada. Quando eu comecei a ser quem eu sou, sempre fui, virgem, mas, na prática, pude ser externamente, finalmente, e com a disciplina que eu era por dentro, eu mudei o meu modo de falar, mas não foi porque minha voz mudou, foi porque o meu jeito mudou, eu me permitia outras coisas que eu antes não me permitia, eu me sentia livre para falar de um jeito, numa textura que antes eu não me permitia, eu me tolia. Se eu subia muito minha voz, eu já descia, sabe? Eu sempre tentava puxar para baixo. Então, é muito louco porque você só percebe isso quando você passa por isso, porque antes de passar por isso, você pensa, é, a minha voz é assim, e é assim porque eu nasci assim por causa de biologia, por causa de tudo aquilo, mas quando você passa por uma transição, isso não tem a ver com hormônio. Eu conheço, inclusive, trans que não tomaram hormônio e que fizeram a mudança da voz falada e que falaram de uma forma super feminina e antes falavam de forma super, mas que não tomam hormônio, entendeu? Então, é uma questão, a voz é muito social, a voz. né? E a tua voz é orgânica, é um instrumento orgânico, então no campo tem que ter uma preocupação maior, Mas isso é o fundo do campo. A gente pode falar das práticas instrumentais também, né? A gente pode levar essa questão do gênero para qualquer prática de aula de música, né? Não precisa ser só no campo. Essas atividades, por exemplo, que você tem como exemplo, pode ter vários outros exemplos, eu só dei na minha cabeça esses dois, mas a gente pode aplicar essas atividades em qualquer aula de música. Perdão, Renan. Tudo bem. Gente, olha, por mim, a gente ficaria aqui até 10 horas da tarde, estou muito encantado com a presença da Vivian, com tudo que ela está nos ensinando, mas o pessoal, não sei se tem horário, tem coisa para fazer, então fico um pouquinho receoso em continuar, mas eu juro que não é por causa da preleção, coisas do tipo, por mim continuaria. Então, para encerrar, se você concordar, Vivian, se você gostaria de encerrar cantando para a gente. Ah, vou cantar. Vou só arrumar aqui. Enquanto você vai arrumando, vou falar para o pessoal que a tarde a gente vai fazer só o encerramento, na verdade, eu quero mais ouvi-los, porque, né, ouvi-las, ouvi-los, porque nessa correria acabou que as aulas não deu para ouvir tanto vocês. Então, vou falar bem rapidamente e o restante eu queria ouvi-los mesmo, o que vocês acharam do curso, coisas para melhorar, fazer tipo uma avaliação do curso. Eu estou pensando em a gente voltar duas horas, para dar tempo de vocês comerem e eu acho que não vai demorar muito, acho que duas e meia, duas e quarenta no máximo a gente termina. Está bom para vocês esse horário de duas horas? Por mim, sim. Tá. Ok, então, então, duas horas a gente faz... De boa, de boa, de boa também, duas horas de boa. Então, duas horas a gente faz o encerramento, se fosse presencial seria aquele momento dos salgadinhos do refrigerante. Eu até pensei em pegar o endereço de vocês e mandar um iFood para cada um, mas eu acho que ia ficar muito caro. deixar para uma próxima oportunidade. Então, é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez com vocês, Vivian. Obrigada, Vino. Gente, obrigado. Desculpa que estava um pouco nervosa. Eu fiquei muito nervosa com essas tecnologias e isso me deixou muito nervoso. mas calor também não está fácil. Ah, gente, aqui é no livro. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar bem o que eu queria dizer para vocês. Estou sem dúvida. E só uma última observação, né? Por que eu falei da minha biografia, né? E fiz esse paralelo com o ativismo, né? porque foi através disso que eu encontrei a força, né? Então, vocês veem como a prática educacional, isso eu fiz por conta própria. Mas imagina se eu tivesse tido uma prática educacional que tivesse me acolhido, né? Que tivesse me permitido e me feito me identificar e ser quem eu sou ali e me incentivar, né? Eu talvez também precisaria sentado para a militância, né? Então, assim, a militância me permitiu voar, né? Por isso que eu cheguei no Amor e Sexe. Entendeu? Então, eu digo isso assim, até como empoderamento assim de todos nós e de todos os seus alunos que a gente quando tem um aluno de baixa renda, de periferia, independente da condição do preconceito que não vai estar, se ele, por exemplo, pode ser negro, pode ser trans e ainda se ele vai de baixa renda, ele vai sofrer mais preconceito ainda. Você que consegue permitir que essa pessoa encontre o sucesso dela, encontre vitória, reconhecimento, através dessas lutas também. Entendeu? E eu acabei encontrando através da minha trajetória o reconhecimento. Então, é claro que um dia a gente espera que não seja necessário o nosso sofrimento, né? Que as pessoas sejam incluídas não por causa de ser incluídas, mas porque já é natural, né? Mas isso eu queria deixar como inspiração também, que vocês podem passar isso para os seus alunos, sabe? e por isso que é uma educação que emancipa, que inclui e que ajuda os seus alunos, né? O que realmente vai fazer com que eles vençam os bloqueios sociais, financeiros, de classe e de condição, de... é esse abraçar, esse amor no ensino, na inclusão e na consciência dele social, da trajetória dele de novo. então, para encerrar, vou tocar só para vocês conhecerem um pouquinho da minha voz. Não me para, tá, gente? Eu falei muito tempo, eu não sei como é que vai sair da minha voz. só para pegar mais um. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.